o pai é normal né arrancou você também é osso a minha rapaziada vamos começar esse vídeo aqui com um vídeo de treino beleza mais uma evolução do nosso outro vocês vão acompanhar então aí assim semana passando o cavalo sem um erro a pai sem um detalhe isso é algo muito importante gratificante para vocês beleza rapaziada é se você já tá gostando desse vídeo não esqueça de tá se inscrevendo no canal não esqueça de tá aí ativando o sininho das notificações lembrando tá deixando sempre o seu like que é para o YouTube tá entendendo e tá recomendando para mais pessoas galera vocês vão entender o que eu tô falando que vocês sabem que eu não corto nada né e é gratificante poder mostrar exatamente isso para vocês a evolução constante do nosso outro eu falo nosso porque vocês também fazem parte disso né então para você que é novato já se inscreva-se seja muito bem-vindo ao canal e fica aí com um videozinho massa de treino beleza tamo junto rapaziada e aí robinho e a mídia e esse final de semana seu cavalo vai disputar o que aí é e e aí e aí E aí o Fala minha rapaziada Já vou deixando um like né Estamos aqui para mais um treino no Rancho JS Beleza Hoje tem Aquela montaria Essa montaria para a gente gravar Fora os demais Lembrando que esse final de semana É corrida no Zezé Rocha Nacional Né Então vai ter corrida aqui em Lagarto Talvez Existe a possibilidade de a gente ir Né E para assistir né galera Já para deixar claro O que Leia Leia que eu repito Eita Galera a gente está aqui ligado Na treta que está tendo Entre Alex Filho E Natan Queiroz Nesse desafio do X1 Aí a gente está Movimentou né Movimentou né Se quiser É para ir para a Serrinha Que uns 50 mil casados Tô louco O capa louco A ponta está orando Isso aqui quer mijar Será ou não Turma toda se preparando Aí para o nacional Né galera O Parque Zezé Rocha É o palco do final de semana O cavalo está ficando forte né Não pode vir o telefone não Vai lá É muito bonito Né rapaziada Para toda a galera Que não é inscrita Lembre-se de estar Se inscrevendo no canal Beleza Para a galera Que chegou de paraquedas Aqui Estamos vendo aí Um treinozinho Antes da corrida Do nacional Né Aqui galera Batendo esteira Esse é o Arnaldo O dono da pista Mas eu vim para vocês Esse aqui galera É o cavalo novo Que está lá né Pronto Chama Lembrando do grupo Do Telegram Para todo mundo Que é inscrito Beleza pessoal Deixa aí nos comentários Se você quer participar Do nosso grupo Do Telegram Mais um boi aí Né Tá pegando as manhãzinhas Tá voltando A saber o que é O serviço dele Galera Galera Acho que vai passar Mais um boi E o próximo É susto Estamos na expectativa Para ver como é Que ele Vai se sair Hoje né Vamos Ficar Só observando Vamos ver o que o meu Porto está querendo Hoje né Vamos ver o que o que é é que ele não trava aí, mas ele não dá não gravar, né, pra deixar registrado mais dois bois, né, galera graças a Deus aí tá dando certo, bora ver se toca, né fica, né mais dois bois pra vocês, depois vai vir o Megatron e já vai tá deixando o like, né tá vindo pronto, né 7.6 eu tô muito bem eu já tenho eu tô tá correndo e eu tô lá pro outro pra lá tá saindo e aí 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 salve tropa vídeozinho finalizado treino na verdade finalizado passando aqui pra finalizar esse vídeo pra vocês beleza tamo aqui mais uma demonstração do nosso pudro lembrando galera que basicamente eu gravo tudo, né erro e acerto e graças a Deus a gente tem que agradecer aí pelo conteúdo bom que esse pudro nos proporciona, né tamo com calma quem sabe aí próximo ano como eu falei pra vocês aí a galera treinando pra corrida ponto futuro quem sabe aí próximo ano não seja ele, né pessoal vamos trabalhar pra gente fazer aí umas etapas do ponto futuro foi em Deus com o Yuri mesmo, né é quem tá dedicando então assim depois vou conversar com ele seria uma honra e bora ver aí, né galera no que dá respeitar um passo de cada vez respeitar o tempo dele também, né se ele tiver apto ele vai se não tiver não vai vamos fazer um pôr do futuro e não um cavalo de momento beleza tamo junto rapaziada obrigado aí por estar acompanhando o canal todo mundo que deixa aquele like já muito obrigado pra você que não deixou ainda deixa aí ajuda muito o canal fortalece bem o canal certo motiva a gente a tá fazendo mais conteúdo pra vocês e é isso, né rapaziada tamo junto valeu e é nóis vai quejar tira de rio tira de rio tira de rio tira de rio tira de rio